A família de Roberto Campos da Silva, o Robertinho, deixou o Tribunal de Justiça confiante. Teve um segundo sargento que mais complicou eles do que necessariamente ajudou eles. Isso testemunha de defesa, entendeu? E tiveram outros também que mais complicaram do que ajudaram. Uma grande contradição, enfim, lamentável. Lucas, um dos sobreviventes do tiroteio, acredita na condenação dos três policiais que foram acusados pelo crime. Ele relata que os militares entraram em contradição sobre o que realmente aconteceu naquele dia 17 de abril de 2017. Os três, entendeu? Combinaram ali entre eles uma versão muito mentirosa que eles estavam ali só para conversar com a gente. Eles viram o Roberto entrando na casa. Enfim, uma coisa nada a ver. Viram o Roberto entrando na casa dele normalmente e decidiram ir na nossa casa só para conversar com a gente, perguntar se naquela rua tinha muito crime, sabe? Uma coisa sem sentido, às oito horas, entendeu? E disseram que não chegaram, desligaram o padrão. Desligaram o padrão depois da troca de tiro, entendeu? Que é mentira. O motivo do Roberto ter ido ver o que aconteceu é justamente porque o padrão foi desligado. Robertinho foi morto a tiros depois de uma ação policial na casa dele no residencial Vale Araguaia, em Goiânia. Os militares Cláudio Henrique da Silva, Paulo Antônio de Souza Júnior e Rogério Rangel Silva foram acusados de homicídio triplamente qualificado, abuso de autoridade e fraude processual. Antes de invadir a casa da vítima, os policiais atiraram 11 vezes no portão, atingindo o Robertinho, que morreu no local. O pai dele chegou a ser ferido, mas sobreviveu. Houve um disparo do Roberto, depois que viram que tinha três homens lá de fora, que desligaram nossa energia, que eles estavam armados, descaracterizados. De repente, uma chuva de tiros e, do nada, o Robertinho, que é para mim e meu irmão, que estava vivo, ele morreu sem nem saber por quê. Durante o debate, os advogados de defesa e acusação terão duas horas para tentar convencer os jurados sobre a inocência ou não dos acusados. Esse prazo pode se estender ainda por mais duas horas, entre réplica e tréplica. E só depois, os jurados tomam uma decisão.